O número de doadores de órgãos no Brasil é considerado baixo quando comparado à quantidade por milhão de habitantes e países que são símbolo de eficiência na captação de órgãos, como a Espanha. A pandemia causou uma queda ainda maior devido à diminuição de leitos de UTI, que foram priorizados para atender pacientes com Covid-19, e a redução de malha aérea que permite o transporte de órgãos entre os estados. Em Patos de Minas, o cenário, apesar de satisfatório quando comparado ao número de protocolos realizados, também tem caído nos últimos anos, principalmente devido à pandemia. Esse ano, no Hospital Regional, nós fechamos, até os números de semana passada, nós fechamos 11 protocolos de morte cerebral. Desses 11 protocolos de morte cerebral, tivemos 3 recusa. Então, a gente considera um número satisfatório. A gente não fechou a estatística 2020, não encerramos o ano ainda. Mas, devido à pandemia, tivemos um número menor de doação. Segundo dados da CIDOT, em 2019, foram 17 protocolos de morte cerebral, com 7 doações de múltiplos órgãos. Destes, 10 protocolos foram recusados pelos familiares. Já de janeiro até outubro de 2020, foram registrados 16 protocolos de morte cerebral, 5 autorizados pelas famílias à doação de múltiplos órgãos e 1 de doação de córnea. Devido à pandemia, não estavam sendo realizadas as abordagens para doação de córnea, mas o Banco de Olhos liberou em outubro deste ano. O processo para doação é bastante burocrático, leva tempo e uma série de etapas para ser concluído. Entretanto, é também uma corrida contra o tempo. O paciente, quando ele dá entrada no hospital com a suspeita de morte cerebral, existe vários critérios que se exigem pelo Conselho Federal de Medicina. O primeiro é observar aquele paciente por 6 horas. Essa observação, a gente vai avaliar, juntamente com a equipe médica, com a neurologia, com o neurocirurgião, se aquele paciente está tendo algum reflexo, se aquele paciente está tendo algum sinal de que o cérebro dele está vivo ou não. A gente observou esse paciente por 6 horas, após essa observação, aí sim a gente inicia o protocolo de morte cerebral. Não se pode iniciar o protocolo de morte cerebral sem comunicar a família. É o primeiro critério que tem no termo. Após todo esse procedimento, realizados os exames clínicos, essa observação por 6 horas, feito o eletroencefalograma, se conclui o protocolo. Fechou o protocolo, o horário do último exame é o horário do óbito do paciente. A doação de órgãos é uma corrida contra o tempo. O cérebro, quando ele morre, ele dá sinais que ele morreu, consequentemente, os outros órgãos vão entrando em falência. Então, mesmo naquele momento difícil da família, o momento que está recebendo a notícia que seu parente faleceu, que não tem o que fazer mais, nós abordamos a família. Além da pandemia, o que complica e implica na redução é a falta de comunicação entre as famílias, a respeito da vontade de doar. Essa conscientização é que garante que a doação seja feita e mais pessoas tenham a possibilidade de continuar vivendo. A autorização de doação de órgãos aqui no Brasil, ela é só feita com a autorização do familiar. E para esse familiar autorizar essa doação, o importante é que em vida você esclareça que você tem o desejo de doar. Eu tenho o desejo de doar. Fica muito mais fácil para aquela família autorizar a doação.